Olá comandantes bem-vindos nós hoje vamos fazer aqui um tutorial bastante simples sobre a configuração do joystick e está para praticamente todos os joysticks portanto sem mais demoras vamos já começar deixe-me só agradecer a descarbonizar.pt se quiserem melhores desempenhos e também nós consumos no vosso automóvel descarbonizar.pt o seu motor no seu melhor então é muito simples no meu caso eu tenho o Logitech Extreme 3D mas vai dar para qualquer joystick vocês têm que ir às todas as opções e depois opções de controle no caso está em inglês Oi e aqui vai aparecer o joystick que vocês têm a primeira coisa que vocês querem fazer que dá imenso jeito é pôr algumas teclas de detalhe no vosso joystick portanto o que é que eu gosto de fazer no meu caso então ver que o 5 e o 3 eu gosto de ter isto como os trims porque dá um jeitaço quando estamos a voar portanto eu ponho o 5 para nariz para baixo e o 3 aqui para nariz para trás para cima como é que se faz isso tem que vir aqui ó flight control surface e depois ao controle do trimming e agora temos aqui o trimming do trim do elevador nariz para cima e nas para baixo portanto nariz para cima eu quero que eu quero o botão 3 como é que faz a escolha o botão basta clicar aqui e depois novamente aqui e clicar no botão do vosso joystick portanto vocês podem configurar outro aparecerá logo ali a tecla ou combinações tecla Ok pode fazer controle mais controle menos o que quiserem ou então podem chegar aqui embaixo e escolher da lista de controles que estão no vosso joystick uma vez que vocês vão pôr o velho date portanto eu fiz a mesma coisa aqui para o botão 5 outras coisas que eu também dá jeito pode ser trem para cima e para baixo luzes o piloto automático o flaps também dá jeito portanto vocês podem configurar através destes vários menus se quiserem colapsar tudo que vocês podem o melhor expandir tudo é que eu aqui no expande colapso e vocês vêem tudo agora sobre a sensibilidade muito importante vem aqui onde sensibilidade sensativa é que eu vou te em inglês e algo que se passou Ok não sei se passou e demorou um bocadinho mas aparece-vos este menu aqui pode até ter mais coisas se o vosso joystick for mais complexo e é um problema que muita gente tem e nem sabe que tem que é um problema de calibragem no joystick e como é que vocês veem que tem esse problema o vosso avião ou tá sempre com o nariz para baixo ou que sempre o nariz para cima ou sempre voltar para um lado ou para o outro e eu antes de fazer este tutorial e de vez em quando acontece e neste momento acontece muito bem esta bolinha que vocês vêm aqui no eixo do X devia estar exatamente ao centro e não está isto é um problema de calibragem que vocês vão ter que resolver através de um ficheiro que há no Windows portanto se este é o vosso problema fiquem até o final do vídeo que eu vou vos ensinar também a resolver este problema não é muito complexo só tem que seguir determinadas ordens portanto sensibilidade o eixo dos y o eixo X desculpa é o que vai voltar o avião à esquerda e à direita o que é que vocês podem mexer aqui podem mexer na sensibilidade do menos que é aqui para a esquerda e do mais que aqui para a direita eu juro que o começa a 50% eu tenho a menos 70 o que é que isto vai fazer isso vai fazer que quando eu começo a voltar à direita para a esquerda à direita o avião volta pouco e depois quando eu faço os restantes imagine que o joystick tá aqui não é eu volto o joystick 50% para a esquerda o avião só volta um bocadinho mas quando eu volto os outros 50% para a esquerda o avião volta muito isto ajuda a fazer manobras mais delicadas mas ao mesmo tempo se eu precisar que o avião reaja bem eu volto logo tudo e eu vai a 100% do outro portanto cada um põe aqui a sensibilidade gosta mas eu gosto esta assim pois temos aqui a zona morta 12% eu acho que está bom a zona morta é a zona em que o joystick nem vai o avião não volta nem para um lado nem para o outro porque de vez em quando nós ficamos no joystick ele treme um bocadinho mas nós não queríamos voltar portanto 10 12% é o ideal a bola devia estar aqui ao centro não é e ao para fazer este movimento ela não mexeria pois o que é que nós temos temos o neutro o neutro até eu queria por era zero mas é um bocado difícil portanto o neutro é onde é que nós temos a zona neutra queremos mesmo ao centro ou à esquerda ou à direita por exemplo no meu caso tenho este problema em que o joystick está acha que está mais à direita se eu não consegui se resolver da maneira que eu vou ensinar a seguir uma maneira era por a zona neutra um bocadinho mais à direita estão a ver e assim tem o joystick onde está agora seria a zona neutra é uma não é uma maneira ideal como estão a ver nada ideal mas em último caso vocês podem resolver um problema de calibragem assim pronto eu vou querer novamente no zero ou tudo bem pois temos a dead zone dos extremos também aqui deixar no zero não 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 estou a ver nenhuma razão para terem uma dead zone maior aqui no extremo mas se pensar em alguma tudo bem pois temos finalmente a reação ou seja se eu mover o joystick o avião vai se mover imediatamente ao mesmo tempo a salto salvo plenário não é imediatamente portanto eu tenho a reatividade a 100% só se vocês quiserem que haja algum atraso entre mover o joystick e mover o avião então vocês vão pôr aqui isto mais para trás e eu comporta-se de uma maneira mais lenta também não sei porquê queriam por isso assim mas se tiverem alguma razão então tirem portanto aqui é exatamente os mesmos menus para tudo tudo só que é estudo ziplos é o que nariz para cima nariz para baixo e o z é o que no meu caso eu não tenho pedais portanto é a rotação do próprio joystick que faz o trabalho dos pedais a talvez aqui até ponha uma de zona um bocadinho maior então vão ver ali a tremer e finalmente temos o acelerador acelerado ao máximo e acelerado ao mínimo e depois a sensibilidade também funciona exatamente da mesma maneira se bem que aqui vocês não querem mexer muito portanto é só isto agora se tiverem este problema o que é que vocês fazem vocês têm que ir à barra do Windows e depois aqui vocês vão pesquisar um cheiro chamado joy.cpcpl ok e vão abrir e traz-vos este menu no meu caso aparece-me Logitech vai-vos aparecer aqui o vosso controlador ao joystick e vocês vão a avançadas e desculpa vocês vão a propriedades e agora aqui vocês vão ter que calibrar estão ver não estava centro e deveria estar vamos iniciar então a calibração posição da calibragem a definições calibrar e agora é só seguir o que diz aqui portanto vocês vão o seguinte a vamos manter na posição central e primeiro qualquer botão do controlador já está e agora vamos fazer círculos completos portanto à volta deste quadrado para frente para a direita para trás para a esquerda para frente outra vez e largar quando estiver tudo vamos primeiro um botão do controlador e depois mantendo sem mexer primeiro novamente um botão qualquer e agora sim vamos para o acelerador para o lado para o outro já está carregar no botão e agora a movimentação Z que são os tais pedais esquerda-direita carregar no botão e normalmente agora acabamos com a conclusão e já estão a ver que está ao centro Ok e Ok e aqui sim temos isto exatamente ao centro portanto temos tudo calibrado é bastante simples moda se gostaram daí um vosso like se quiserem ver mais tutoriais vejam lista de reprodução que está aí a aparecer e não se esqueçam de subscrever o canal para mais tutoriais e vídeos de flash e leita se outra volta e até a próxima E aí